Olá a todos, meu nome é Denis Zarate, eu sou presidente do Comitê Especializado de Internet das Coisas da Escola de Engenheiros daqui do Peru. É um imenso prazer ter contato com vocês todos, eu tive a oportunidade de conhecer o Smart Campus Facens e fiquei maravilhado. Eu com certeza para vocês chegarem até lá tiveram muito trabalho, e os 45 anos, fala disso. Oi gente, o caminho que vocês estão fazendo é o caminho do futuro, e é também o caminho de referência para tudo demais. Eu desejo parabenizar para todos os professores, alunos, a comunidade universitária do Facens por esses 45 anos de aniversário, e que seja muitos anos de sucesso mais. Muitos abraços, parabéns e até mais. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma